Um coração de mãe destruído pela perda do filho que foi assassinado de forma covarde. Meu coração continua sangrando. Sim, estou muito mal. Nossa Senhora, perdi uma pessoa que tinha... Meu Deus, cuidou de minha vida toda. Dona Marli diz que desde o momento que recebeu a notícia que o filho dela havia sido assassinado, já sabia quem teria mandado matá-lo. Eu gritei, gente. Falei, a família dela mandou matar meu filho. A família mandou matar meu filho. Família de vocês. Que eu passei por eles e falei pra eles. Por que vocês mataram meu filho? Vocês têm tanto dinheiro. Agno Raineri tinha 42 anos e foi morto quando chegava ao trabalho em São Miguel do Araguaia no dia 30 de setembro. Uma câmera de segurança registrou o momento que o assistia até o assassino. Como Agno era muito querido na cidade, várias pessoas doaram. Um dos doadores foi o ex-sogro dele, que fez questão de oferecer 10 mil reais. Cacildo Barbosa é um grande empresário de São Miguel do Araguaia, dono de uma loja de produtos agropecuários na cidade. Ele é pai da ex-mulher de Agno Raineri. Em um grupo de WhatsApp, o empresário chegou a lamentar a morte do ex-genro e disse que cuidaria de tudo do enterro. Cacildo foi preso como o principal suspeito de ter mandado matar Agno. Além dele, a polícia também prendeu temporariamente dois intermediários, o executor e também o advogado do empresário, que segundo a polícia, organizou todo o crime. O ex-sogro da vítima contratou um advogado, um advogado da família, por 150 mil reais para dar fim à vida do Agno. Esse advogado procurou uma pessoa na cidade, que é um ex-agente penitenciário, e esse ex-agente penitenciário fez contato com um colega da época de sistema prisional, essa pessoa já de Goiânia, que foi quem contratou as outras duas pessoas. Então, ele recebeu 80 mil reais e repassou, tanto para o executor como para o motorista, 10 mil reais para cada um deles. A família da vítima acredita que o empresário Cacildo teria mandado matar o Agno por causa de uma separação, que envolveria muito dinheiro. Parece que nós estamos vivendo um faroeste, é um pesadelo. Nós não conseguimos definir com uma frase qual é o sentimento que nós temos perante esse crime, A irmã do Agno disse que a família sempre viu o casamento dele e da ex-mulher como exemplar. Um casal jovem, que foi crescendo pelo trabalho deles, trabalhando, estão formando os filhos. Um casal que em São Miguel do Araguaia, as pessoas elogiavam muito o casamento deles. Na cidade, a prisão dos envolvidos causou revolta na população. A família de Agno Renneri espera que os assassinos do empresário paguem pelo crime. Eu acredito muito na justiça da terra e de Deus. Eu creio que cada um vai pagar pelo que fez. Seja feita justiça aqui da terra e também sejam punidos aqui na terra por toda a eternidade.